Oi gente, tudo certinho com vocês? Hoje é domingo e cá estou eu no supermercado novamente, estou aqui no atacadão da rótula do abacaxi e eu vim fazer o supermercado do mês. Hoje é domingo, eu estou com visita em casa, Alan e Isa, que são namorados dos meninos Alan é namorado de Lalai, Isa é namorada de João Gabriel e eu não filmei nada lá dentro porque eu precisava agilizar porque agora são meio dia e 30, eu preciso voltar para casa para ver o que a gente vai almoçar ainda estou meio desanimada porque eu fiquei muito maquiada com os preços, cada dia que passa as coisas estão muito mais caras e eu não sei o que será da gente mais para frente, sério mesmo. Mas enfim, daremos glória a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor já mostro para vocês aqui tanto as compras quanto o valor, mas já posso adiantar, essas compras deu R$ 1.024,10 vou mostrar a notinha para vocês e eu comprei tudo, aproveitei e comprei algumas carnes aqui porque eu achei que estava mais barato do que no açougue, eu tive no açougue na sexta-feira, então eu acho que eu fiz um bom negócio, né? porque mês passado eu vim comprar para 15 dias, gastei R$ 800 e alguma coisa e não levei quase nada esse mês eu estou levando R$ 1.024,00, porém com várias peças de carne infelizmente assim, eu tive que escolher os cortes de porco porque para mim está funcionando melhor, está dando mais conta e eu vou mostrar para vocês quando eu chegar em casa, tá bom? Se você é nova por aqui, minha amiga, eu sou Carol, eu estou aqui toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira às 20 horas dividindo a minha vida real com você, seja muito bem-vinda, não saia daqui sem avaliar o vídeo clicando em gostei, traga mais gente, partilha esse vídeo porque tem sempre alguém que se identifica comigo com a minha realidade e é muito bom ter você comigo, tá bom? Um beijo grandão, assim que eu chegar em casa, eu compartilho com vocês o que foi que eu comprei nas compras do mês de agora, de abril, tá? Arrasta essa cadeira, minha nega, clica em gostei e seu vídeo está começando Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus A CIDADE NO BRASIL A hero, so they go Smiles, they fade because her dad or only visits once a month Since she got a family of her own It's kept the two apart Used to have so many visitors But now the only one Is the nurse that helps her move the chair To look out at the sun But a shop was closed right across the street And it stands where the sunrise used to be In the afternoons on the catchery Goes through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes, so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes, so they get old Our heroes have been forgotten Our heroes, so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes, so brave and bold Across all these guests Our heroes have been forgotten Our heroes have been forgotten Our heroes, so brave and bold People don't stay the same, you know I just hope their stories will still be told Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth Drinks more lately and appeals in many different colors too Morning light is showing she moves the chair to look out at her view But a shop was built right across the street It stands by the side where I see us to be In the afternoon from the couch to read Goes through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they ain't got old Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold 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 Our heroes so brave and proud and bold Our heroes so brave and bold Mas agora o único que é a nurse que ajudou a mover a chair Para olhar para o céu Mas a shop was closed right across the street And it stands where the sunrise used to be In the afternoons and the cachery Goes through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they ain't got old Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold People don't stay the same you know Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia Outro dia por aqui, hoje é segunda-feira Eu gravei ontem o que eu pude, gente, no supermercado Eu acabei, era cinco e alguma coisa, até gravei para vocês E eu não mostrei falando porque a casa não estava cheia Então os meninos estavam conversando Então eu deixei a casa vivendo, sabe? Fluindo Mas eu filmei o que eu pude, mostrei para vocês o que eu pude Eu vou mostrar para vocês agora como está o armário Como ficou a geladeira E desta vez, em especial, eu comprei bastante carne de porco Porque eu achei que valeu mais a pena Porque eu consegui comprar peças de picanha suína E filé suíno por 25 reais Eu acho que a carne mais cara, se eu não me engano, foi 27 Então dá para a gente comer dois dias, três dias Para mim valeu mais a pena Algumas coisas que vocês não viram aqui no mercado Como café, óleo, porque eu ainda tenho aqui em casa Limpeza também, eu tenho ainda muita coisa Então eu trouxe apenas o básico para repor o que estava faltando Tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês o armário Vou mostrar a geladeira Também ontem eu fiz todos os meus temperos Batidos de alho com aquelas pimentas que eu mostrei no vídeo anterior Fiz também o de refogado com alho, cebola, pimentão Cheiro verde e alho, cebola, pimentão Cheiro verde e pimenta Então assim ficou o armário Ó gente, aquelas duas H2O ali são minhas Porque eu não posso tomar mais refrigerante Então quando dá aquela vontade, aquela sede assim, sabe? Ou então para comer, comer o acaragiezinho no dia que eu me permito Então eu opto pela H2O Aqui tem leite Lá atrás tem o arroz Aqui é sal Dois quilos de açúcar Eu trouxe um porque um eu já tinha Ali tem massa para sopa, massa para lasanha Macarrão parafuso Farinha de trigo Farinha de arroz Tapioca Aqui embaixo Ah, farinha de trigo também Aqui tem esses biscoitos para os meninos Aqui tem massa de bolo Tem granola Ketchup Barbequio Lá atrás tem mostarda Esse azeite aqui, gente, ó É o mais em conta E ele é maravilhoso Eu trouxe dois dele porque Às vezes eu vou e não tem E ele é o mais em conta Aqui são vinagres, óleo e sal Coisas de tempero Aqui são todos esses sachês de queijo Maionese Azeitona Molho de tomate Extrato Sardinha Milho verde Xarope Quando o leco faz coisa, ó Aqui eu tenho café Eu não comprei ontem Aqui eu tenho Café solúvel para fazer o meu caputino Vou até fazer Estou esperando só o meu açúcar Chegar porque é o xilitol, né? Eu não posso Qualquer açúcar Não comprei creme de leite Porque aqui eu tenho dois E aqui eu tenho mais dois Então eu tenho quatro creme de leite Eu tenho dois leites condensados Leite de coco Leite de coco Chantilly E aí só ficou faltando repor Aqui as coisinhas Mas está tudo ok Deixa eu me afastar para vocês verem Pronto Glória a Jesus por isso Vou mostrar a geladeira E aí ontem, gente Eu já organizei tudo Já está tudo lavado Vou deixar aqui aberto Para poder segurar a porta da geladeira Senão ela fica fechando Então aqui, ó Estão tomate, cebola Tudo de feira, né? Aqui ficam os frios Aqui tem aquela mortadela Da assadinha Aqui tem queijo Geleia Iogurte Iogurte Uva Eu deixo essas farinhas aqui Por causa daquelas mariposas De armário Então eu prefiro deixar aqui Senão eu perco tudo Aí aqui tem ovo Aqui tem ovo Pão ali Cuscuz Tudo isso de farinha, gente Eu deixo na geladeira Para evitar que dê bichinho Salada Aqui está de cabeça para baixo Para poder escorrer água Aqui também já está higienizado Aqui são aqueles chocolates Em discos Para poder Leco depois que termina de almoçar Ele sempre pega um, dois E aqui é meio amargo E também para fazer sobremesa Aqui estão Aqueles meus sal temperado Que eu fiz em outro vídeo Com vocês E aqui já estão Os meus Alhos Batidos Meus temperinhos E aqui atrás também Deixa eu tirar isso aqui Lá atrás também Eu tenho ainda mais dois E ali a pimenta Pronto Aqui na parte do freezer Eu organizei tudo Tá vendo? Tá tudo arrumadinho Aqui eu tenho Coentro Hortelãzinho Batata frita Aqui tudo porcionado Batata frita Não, batata para fritar Já porcionado Aqui é tudo coisa para feijão Deixa eu tentar tirar aqui Aqui, ó Ponta de agulha, né? Shark Aí tem torcinho Tem uma costela Lá embaixo tem calabresa Aí fica tudo aqui Porque aqui eu já sei Que tá tudo do feijão Aqui na porta Por mais que pareça Assim tumultuado É só impressão mesmo Aqui eu tenho Poupas De frutas Ali eu tenho As minhas trouxinhas Do meu Suco verde Lembra? Que eu tomo de manhã Com a espirulina E aqui eu tenho Pimenta A casca do abacaxi Para fazer meu chazinho Lembra que eu gosto De chazinho azedo Então E ali eu tenho Um restinho de pão De queijo E aí é isso Ficou tudo organizadinho Assim Aqui essa parte ali Eu tenho Duas vasilhas de açaí Duas vasilhas de feijão Mais folhas Né? De tempero Lembra que eu falei Que o rapaz Me dá bastante Pronto E aí ficou assim Almocinho rápido E gostosinho Temos São meio dia e dez O leco ainda não chegou Mas a gente já tem aqui Um arrozinho fresquinho Uma saladinha Deixa eu abrir Uma saladinha gostosinha Com tomate Cebola Pimentão Não como é pepino E cenourinha ralada Aqui eu tenho Um bife acebolado Que eu já experimentei Tá gostosinho E ali no micro-ondas Tá terminando De esquentar O feijãozinho E temos uma dona De casa descavelada Mas tá muito cheirosinha E aí é isso Vou ficar ali agora Sentadinha Daqui a pouco O povo todo Almoça Cozinha já tá limpa Fogão já tá limpo E é assim O segredo é Sujou, limpou Aí tudo funciona Fica tudo certinho Minha nega Depois daquela hora Que eu conversei com você A gente almoçou E eu limpei a cozinha Depois eu fiquei aqui Sentadinha Assistiu o jornal Agora eu tô assistindo o vídeo São agora 4h20 da tarde E eu vim me despedir De vocês Tá bom? Eu espero de verdade Que você tenha gostado Desse vídeo Eu queria pedir por favor Pra você deixar aqui embaixo Nos comentários O que é que você tem achado Desses valores Dos preços Aí na tua cidade O que é que mais tem encarecido Eu esqueci de comentar Tava aqui me lembrando Até a lata de milho verde Gente Aqui está custando R$3,29 Eu fiquei assim Pasma Porque era algo Que eu me lembro Eu cheguei a comprar Por diversas vezes A placa Do milho verde Pra poder fazer salada Porque todo mundo Aqui em casa ama E não faltava Agora eu já não sei mais Tá um absurdo Um absurdo Não filmei pra vocês Lá dentro do mercado Mas o quilo do tomate R$15 Vocês tem noção disso? Um absurdo Do absurdo Então escrevam aqui Nos comentários Como tá As coisas Como estão as coisas Aí na cidade de vocês Esses valores Do Do normal Do que a gente precisa Pra poder se alimentar No nosso dia a dia Não saia daqui Sem se inscrever Se você for nova Faça parte dessa família Avalie o vídeo Clicando em gostei Vai me deixar Muito feliz A gente se encontra Na próxima quarta-feira Às 20 horas Um beijo grandão Eu me despeço Sempre pedindo Que o meu senhor Te abençoe grandemente Te permita voltar Sempre que você quiser E puder Fiquem com Deus Eu tô indo Tchau 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 Tchau